Eu vou muito esperar Essa condição Mesmo sempre já Se fosse na areia Eu tentava na areia 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 Eu tentava na areia Eu encantava no Eu tentava na areia Euizi Eu tentava na areia Eu tentava na fias Eu tenho que ver Eu tentava na areia Eu tentava em frente Foi você que lhe levou Foi você que lhe comprou Foi você que lhe levou Nessa selva de Vitão No terraço da vidinha Lenga, lenga, confusão Zunga, zunga, pulo um guza Quarta, quarta do salão Eu não merecia isso Me for enche o coração Só fazer o meu juízo Mas, meu amor Que eu vou te esperar Nessa condição Mesmo certas já não sei que você não é Eu tentava te ver Eu tentava te arremi Eu tentava te arremi Se você não tarei É só um cheirinho, né? Chega! Eu vou te esperar Nessa condição Mesmo certas já não Se fosse uma areia Eu tentava te arremi Se fosse uma areia Eu tentava te arremi Se fosse uma areia Eu tentava te arremi Amém. 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 Amém.